Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. Pessoal, hoje é dia de customizar um novo veículo que chegou nessa DLC, que é esse carinha que está aqui atrás de mim, o Envisage. Então não esqueça do like e bora para o vídeo. É isso aí galera, chegou o dia de a gente customizar um dos veículos mais diferentes e mais conceituados dessa DLC, que é o Envisage. E galera, para quem não se ligou no nome, Envisage em inglês significa Envision. E qual que é o trocadilho da Rockstar? Esse veículo é baseado no Hyundai Envision, entendeu? Claro que para os americanos fica muito mais claro, tá certo? Mas é isso aí galera, é baseado nesse Hyundai Envision e é um veículo muito futurista. Ele ainda está sendo produzido na vida real, vai começar a ser entregue somente em 2026. E ele possui dois motores que são alimentados a hidrogênio galera, olha que loucura. Aqui no carro do GTA ele tem esses tanques vermelhos, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na janela traseira. Eu não sei se o carro na vida real vai ser exatamente assim. Esse aqui do GTA ele é todo depenado como se fosse de corrida. Mas como o veículo não lançou ainda na vida real, não tem como a gente fazer uma comparação tão precisa. Claro que a gente vai customizar e fazer aquele teste, bora lá! Olha só galera, tá aqui o carro, 24 itens de customização. Parece ter uma boa customização. E a primeira coisa que a gente nota são essas rodas, né? Totalmente exclusivas e futuristas. E aí vem aquela pergunta, será que a gente consegue pintar essas rodas com aquele método que ensinamos aqui no canal? A gente vai testar agora. E não é que deu pra pintar? Olha só! Claro que eu pintei de rosa choque pra ficar uma cor bem diferente. Mas tá aí uma coisa que não se vê nos outros canais de YouTube. Pra quem não sabe como é esse método, vamos estar deixando um link na descrição. Serve no PC, no Playstation, no Xbox, tá certo? Então vai lá e arrebenta, pinta a cor da maneira que você quiser. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cores. Não necessariamente eu vou deixar nessa cor, né galera? Ou será que não? Não sei, vamos ver. Cor primária, vamos ver onde tá pegando. Tá certo, tá pegando aqui. Vamos deixar um cinzinha, tá? Só pra gente poder ver as estampas que pode ser que seja de outras cores. E aqui? Aqui, vamos colocar um rosa então também, né? Cadê? Tem o rosa igual? Olha só! Que beleza! Vamos ver a cor interna, pinta tudo? Não, somente a gaiola. Beleza, já deu pra entender. Vamos lá! Vamos ver aqui as estampas. Vamos ver tudo que tem nesse carro aqui. Beleza, estampas pretas. Bonitinha essa aqui, branca. Preta. Aqui é um negócio... Acho que o carro original tem um negócio adesivado aqui atrás, viu? Se eu achar a foto, eu vou estar deixando aí. Umas de corrida. Ah, legal, legal. Vamos lá então. Vamos fazer essa customização aqui desse carro muito doido. Lembrando pessoal, esse carro aqui tem a tecnologia anti-míssel. Só que pra fazer isso, você precisa tunar lá na agência, tá bom? Vamos lá, acabamento. Ah, aqui é acabamento, a gente troca por carbono e o normal é plástico. Não, vou deixar de plástico mesmo, né? Vou deixar de plástico. Vamos lá, freios de corrida. Canardes. Não, acho que eu prefiro sem. Motores, seu nível 4. O que que deve ser seu nível 4 mais hidrogênio? Vai saber, né? Para lamas. Aqui a gente consegue remover. Aqui a gente consegue colocar o de plástico, o de carbono e o carbono forjado. Ah, que legal, né? Porque aqui se você colocar carbono, o carbono forjado, você consegue acompanhar. Vamos colocar então esse aqui de plástico, né? Fica um negócio só. Acho que vai ficar legal. Para-choque dianteiro. Não, vou deixar o da cor mesmo, original. Capô, vamos ver. Travas do capô. Não sei se eu gostei disso. Tá, depois a gente volta. Vamos ver o capô em si. Legal esse aqui, hein? Carbono. Olha. Acho que eu vou nesse aqui, hein? É futurista mesmo, né? Por que não? Vamos lá. Luzes. Acho que depois a gente pode colocar uma luz colorida, né? Não vou gastar dinheiro com xenon agora, não. Vamos lá. Placa, vou colocar a da Play High. Opa. Teto. Ah, dá para pintar tudo de uma cor só ou os carbonão, né? Eu acho que eu vou deixar assim para poder dar o contraste. Como a gente está colocando tudo em plástico, eu vou deixar no plástico. Se eu estivesse colocando carbono, a gente colocava carbono também, beleza? Splitter. Qual que é a diferença? Ah, o carbono aqui, tá? Tá, beleza. Já entendi. Ah, não sei não, viu, galera? Não... Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. Tá bom? Spoiler. Spoiler. Legal esse. Rabo de pato. Bacana. Essa asa aqui, legal. Opa. Essa daqui é mais bonita ainda. Olha esse aqui. Pô, esse aqui fica mais futurista o carro, hein? Fica mais futurista. Esse aqui é o rabo de pato com o aerofólio. Esse daqui já é mais de corrida. Está aqui preso no para-choque traseiro. Esse aqui não tem o Palavras. Eu acho que eu vou nesse daqui, ó. Acho que eu vou nesse daqui. Será? Tipo o carro do Jaspion? Essa daí é só para quem é mais velho. Vai saber o que é Jaspion. Vamos lá, então. Adesivo do para-brisa. Tem o preto. Tem o da cor do carro. Acho que eu vou colocar o preto. Vamos colocar o preto aqui. Tá bom? Suspensão. Vou baixar. Rodas. Não vou mexer. Janela. E é isso. Bom. Cor, né? O que será que a gente pode colocar? Eu acho que eu vou no branco mesmo, viu? Eu gostei. Quando eu pintei a roda de rosa aqui, eu achei que tinha ficado diferente, né? Para chamar atenção. Não é muito a pegada do canal. A gente normalmente faz as coisas mais simples, mas... Aqui eu vou só jogar um perolado branco em cima do branco para ficar mais branco ainda. Tá certo? Beleza. Olha só. É. A gente não pode falar que não está diferente, né? Cor interna. Vamos lá. Eu acho que eu vou deixar preto, viu? Eu acho que eu vou deixar preto. Senão fica muita informação, né? Aí fica cor demais. Vamos só vir aqui nas janelas. Nossa. O primeiro filme já é muito escuro. Olha isso. O primeiro estágio. Caramba. Ah, então vamos colocar logo todo preto, né? Eu ia colocar isso no filme, claro, mas já tampa de qualquer jeito aqui esse negócio atrás. Então já vamos colocar logo todo escuro, beleza? Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Agora, assim ficou o nosso envisage. Enviseige. Sei lá como se pronuncia. E uma coisa a gente não pode negar. Tá chamando a atenção, hein? Porque branco com rosa, eu acho que até os inscritos mais antigos nunca achariam que a gente faria algo assim, né? É isso aí, pessoal. Então vamos fazer aquela bela daquela análise para você que está vendo o vídeo saber se vale ou não a pena comprar esse veículo. Vamos começar pelo som. Vamos então observar o som dele ligando e desligando. Como vocês podem ver, ele faz um barulho que parece um foguete ligando e na hora que desliga parece uma suspensão a ar baixando, né? Vamos ouvir de novo. Beleza. Não tem também como a gente saber se é assim na vida real, porque não existe esse carro na vida real. De resto, o som dele é igual a um carro elétrico que já existe no GTA, tá bom? Não tem nenhuma diferença por ele ser movido a hidrogênio. Então ele não tem nenhum som aí a mais ou a menos, tá? Então ouçam o som de qualquer elétrico aqui no jogo. Parece um eletrodoméstico sendo ligado. Beleza? Próximo item é o design, o visual e a customização. E pessoal, mais uma vez, eu acho que esse é o ponto forte desse carinha aqui. Pra começar, que é um carro conceito, podemos chamar de conceito, já que ele ainda não está sendo produzido ou sendo entregue às pessoas. Então é um carro bem diferente. Ele é aquela mistura do carro retrô com o carro moderno. Ele tem esses galões de hidrogênio, que é diferente, né? Não vou nem falar que é legal ou que é ruim, mas é diferente. Eu acho que um ponto positivo são essas lanternas aqui com estilo retrô mais em LED. Tem essas outras lanternas aqui no extrator, no difusor traseiro. Nós temos esses faróis aqui muito bonitos. Esse aqui é o farol baixo e esse daqui é o farol alto. Ele tem um bom nível de customização. A gente consegue deixar ele mais futurista ainda com esse capô e também trocando aí o chassi dele por carbono. Do lado de dentro, galera, ele é meio que corrida. Então ele tem esse painel digital, vários botões. Eu não sei, na parte interna eu acho que por ser algo um pouco mais futurista, talvez eu preferisse um... Não sei, algo que não fosse corrida. Essa que é a verdade, tá? Mas tudo bem. Não tem, como falei, não tem como a gente comparar, não existe esse carro na vida real. Então eu acho que o design dele é ok. O nível de customização também é ok para um protótipo. E agora vamos para a performance. Esse aqui é um veículo da classe esportivos e ele é tração traseira. Tá bom? Eu vou abrir aqui uma volta para a gente ter um parâmetro. E uma coisa que eu já adianto para vocês, pessoal, não é dos veículos que mais anda, tá? É um veículo elétrico, só que pelo que eu percebi, ele demora para se desenvolver. E um ponto aqui que a gente já percebe logo de cara, ele é um veículo pesadaço, tá? Claro, né? Não necessariamente ele é pesado no jogo, mas eles fazem a dirigibilidade. Olha só isso, ó. Olha, sem acelerar. Ele espalha na curva. Aí você dá pé, olha como ele demora para pegar velocidade, tá? Então, com certeza, galera, não é um veículo ágil. É um veículo que sai bastante de frente. Olha só, tá vendo, ó? Você tem que corrigir o tempo inteiro, tá? Então, pensando aí em possíveis corridas, esqueça, tá? Ele realmente é um veículo bem pesado, não é ágil. Não é a... Olha isso como ele abre, né? Ele se perde na curva. Não é a característica principal dele. Mas se seu objetivo não for fazer corridas, com certeza aí ele vai andar de um lado para o outro no mundo aberto. Aí, dependendo do que você quiser fazer, pode ser que ele sirva, beleza? Agora vamos àquela pergunta. Vale ou não a pena ter esse carro na garagem? E, pessoal, minha resposta direta é não. Se a gente analisar que esse carro custa 2.5 milhões de dólares, eu não aconselho vocês a comprarem ele por esse valor. Por quê? Quais são as minhas considerações? Para começar o desempenho. Eu achei o desempenho dele muito abaixo. Ele não acelera direito. Ele não freia direito. Olha isso como ele escorrega. Eu vou, inclusive, aqui, enquanto eu falo com vocês, deixar o dedo no acelerador para vocês verem a velocidade final, que simplesmente é essa aqui. Acabou. Não anda mais que isso. Estamos falando de um carro de 2 milhões e meio. Além disso, ele é bonito, tem um bom nível de customização, mas é um nível de customização de um carro de 1 milhão e meio. De, no máximo, 2 milhões. Então, quando a gente percebe que ele custa 2 milhões e meio, é muito dinheiro. E, quando é muito dinheiro, a gente espera muita coisa. Como ele não entrega muita coisa, eu não consigo falar para vocês que vale a pena. Mas, vou fazer uma ressalva. Se você estiver vendo esse vídeo e esse veículo estiver em promoção, abaixo dos 2 milhões de dólares, eu acho que aí pode ser que ele fique viável. Olha aqui, galera, estamos na velocidade máxima. Eu estou com o dedo no acelerador o tempo inteiro. E ele está perdendo velocidade. Voltando, se você estiver vendo esse vídeo e o veículo estiver abaixo dos 2 milhões e você acha esse carro muito bonito, unicamente pela estética, fala, nossa, eu piro nesse carro. Para mim, é um dos carros mais bonitos que existem. Aí, talvez, você possa considerar a comprar. Ali, por 1 milhão e 800 ou algo do gênero. Agora, 2 milhões e meio, pessoal. Não aconselho. Para mim, não vale a pena. Beleza, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários vocês gostaram desse carro? Vocês acham que vale a pena? Pelo valor que ele está custando? Tenho muita curiosidade para saber a opinião de vocês. Não esqueça do like. E até o próximo vídeo.